É, meus amigos, acaba de sair a escalação do Cruzeiro, bem próxima daquela que falamos no vídeo anterior. Rafael Cabral, William, Zé Ivaldo vai para o jogo, Neres também está na zaga, Marlon para fechar a trinca ali, o William vai mais pela ponta, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira, dois Lucas, dois Matheus, no ataque Arthur Pereira e Juan Dineno. João, a torcida deve estar brava porque o Neres está sendo titular, também gosto muito mais do João Marcelo, mas me parece que o Neres é o antídoto do Lacamont para o jogo do Hulk, o cara mais físico, o Neres é o cara mais encorpado do time, então deve ser uma marcação muito próxima para irritar o atacante do Atlético. Vamos ver, gosto da escalação porque o Cruzeiro tem gosto pela bola, vai tocar e vai chegar com mais força no ataque. E você, o que achou?